Paciente em decúbito dorsal Terapeuta ao lado do membro a ser avaliado Fixa o joelho do membro que não está sendo avaliado com uma faixa inelástica O segmento que será avaliado é posicionado em 90 graus de flexão de quadril E o joelho é estendido Podendo ser estendido de forma passiva ou ativa Até o final da ADM disponível